Eu te amei, te entreguei, de um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentira misturada com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Um dia me loucura comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Eu te amei, te entreguei, de um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentira misturada com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazia meu loucura comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Eu te amo, 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 eu